Salve, galera! Uma sessão com altas ondas na praia da Vila de Imbituba, em Santa Catarina. É isso que a gente vai ver nesse episódio, que é uma parceria do canal Surf TV com a Surf Pics, do Arthur Dobairol. Dobairol que sempre produz material de excelente qualidade. Bom, Santa Catarina está num ano excelente em termos de surf, tem dado muitas ondas e ondas com excelente qualidade, perfeitas. Já entramos na temporada de pesca da tainha, então tem picos aí fechados para o surf, picos liberados e picos também com sinalização de bandeiras. E a Praia da Vila é uma dessas, você chega lá, tem a bandeira, você fica sabendo se o surf está autorizado ou não. Pra sorte da galera, nesse dia de maio, o surf estava liberado, tinha ondas com um bom tamanho e excelente formação. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo, feito pelo Arthur Dobairol da Surf Pics. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.